As vezes eu penso na luz que eu vi no teu primeiro olhar E ainda me lembro de quando começaste a querer falar E eu fico pra lá e pra cá no meu mundo, no silêncio mudo Tu brincas pra lá e pra cá, mas no fundo tu és o meu mundo E eu ver-te falar, ver-te andar, faz-me preocupar E eu lamento E eu tento evitar, te mostrar, medo de falhar Mas vou ser o pai que eu não tive pra mim E eu sei que este mundo as vezes vai te querer fazer chorar Vão te dizer coisas que eu fiz que eu não me posso orgulhar Mas se eu pudesse recuar um tempo atrás, talvez eu não julgasse tanto tempo fora E por saber o que é ficar no teu lugar Por ti eu sou alguém melhor agora E eu ver-te falar, ver-te andar, faz-me preocupar Eu tento evitar, te mostrar, medo de falhar Mas vou ser o pai que eu não tive pra mim Entre nós os dois não há distância e nem nunca haverá Eu quero que aprendas por ti, mas estou cá para te ensinar Não deixes que ninguém te diga que não podes ser És a maneira que os meus olhos nasceram pra mim E eu ver-te falar, ver-te andar, faz-me preocupar E eu lamento E eu tento evitar, te mostrar, medo de falhar Mas vou ser o pai que eu não tive pra mim E eu lamento quando errei Mas por ti eu mudei Dei-te o nome da minha mãe Para sempre Amo-te como ninguém Francisca, eu sei também Tive uns dramas com a tua mãe Mas vou ser o pai que eu não tive pra mim O que a mãe está a fazer Para eu abrir as cabeças para trás com a &&&&&&&? Eu lamento Muito bem Monte de Deus Toma!